Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha aqui no plenário, pela internet e pela TV Câmara. Um bom dia especial a todos os funcionários aqui da casa. Eu quero inicialmente chamar a atenção de vocês, para que vocês fiquem atentos às inscrições abertas que nós temos da Orquestra Sinfônica. Vou pedir para que a técnica coloque. As inscrições vão até o dia 11 do 4 e elas podem ser feitas no Educa Mais, Paraíso. Temos também a programação do aniversário da cidade disponível no site www.jacarei.sp.gov.br. Mais informações pelo telefone 39510710. Essa programação do aniversário da cidade se destaca com o show no dia 3, às 22 horas, da Cecília Militão e da Maísa, que compõem a Banda Palace. Como já foi dito aqui, as nossas duas representantes no The Voice Brasil. Segue a programação no dia 4 de abril, também às 22 horas, com o show do Michel Teló. E às 19 horas, o dia 5, quem tem filho pequeno sabe que a criançada adora o patati-patatá. Então, às 19 horas, no parque da cidade. Eu quero aqui entrar nos temas de hoje. Quando a gente tem que falar bem, a gente fala. A gente tem que enaltecer uma parceria que foi feita do governo do Estado com o governo municipal, para que, nas unidades de saúde da família, nas escolas, tenhamos palestras. Então, saiu, foi destaque na imprensa regional. Escola terá palestras sobre HPV. Então, essa parceria do governo estadual com o governo municipal vai atender 3.200 unidades do programa Saúde da Família. Todas as 5 mil escolas da rede estadual receberão kits com orientação sobre a vacina. Meta é vacinar 5 mil meninas. Então, quando a gente vê uma política pública conciliada, governo estadual, governo municipal, cuidando da saúde de forma preventiva, a gente tem que tirar o chapéu e tem que enaltecer aqui nessa casa. E já pegando o gancho com relação à saúde, quando a gente fala de saúde, a gente também está se referindo a esporte, a lazer, a cultura, a qualidade de vida. E a gente teve, na semana passada, publicado no Boletim Oficial do Município, a abertura da licitação, das duas licitações, para reformar o Educa Mais. Acho que a gente tem até o número do Boletim Oficial, que é o 929. Fica aqui um alerta aos vereadores, para que depois a gente não tenha pedidos de informação, tenha discursos aqui de que está tudo sendo feito na correria, que está tudo na obscuridade. Porque o Boletim Oficial é o documento hábil para a gente acompanhar o que o Executivo está fazendo. Então, é bom que os vereadores se apropriem disso, porque são reformas importantes no Educa Mais São João e no Educa Mais Esperança. Eu quero pegar um gancho do Educa Mais Parque dos Sinos, que também será beneficiado, porque, para a minha felicidade e para a felicidade também do vereador Arildo, sexta-feira passada, recentemente, há três dias, nós tivemos a publicação da lei que instituiu o concurso Maria Callas no calendário oficial do município. Então, foi um motivo de muito orgulho para mim ter participado desse projeto de lei, que hoje já é lei, a lei é número 5.846, de 2014, que vai eternizar esse concurso na nossa história. É a primeira cidade do país que coloca de forma oficial um concurso lírico em suas atividades anuais. Então, no dia 2, inicia a etapa aqui em Jacareí, que é a etapa final, vai até o dia 5. Para quem estiver interessado, é das 17 horas até as 20 horas. Naquela foto, eu vou pedir para que coloque de novo, técnica, por favor, porque, naquela foto, nós tínhamos representantes da cultura aqui de Jacareí, artistas, e ao centro, ali próximo a mim e ao Arildo, a nossa cantora, Adalva Esper, que nos abrilhantou aqui na última sessão. E eu quero mandar um grande abraço ao Paulo Abrão Esper, que me deu essa oportunidade de apresentar, junto com o Arildo, esse projeto, incluindo o concurso Maria Callas no calendário oficial. O Paulo, que é um grande tenor, uma pessoa renomada mundialmente, participa de concursos internacionais. Então, Paulo, muito obrigado. E, para finalizar, eu quero mandar um grande abraço a todos os jornalistas que comemoram o seu dia no dia 7 de abril. 7 de abril é o dia do jornalista. E em nome aqui do Elton Rivas, que é o jornalista aqui da Câmara, da Rose Gaspar, da minha amiga Níndia, Cristiane, da Luciana, que é minha assessora, um grande abraço a todos os jornalistas que muito bem desenvolvem o seu papel. A gente sabe que nós necessitamos da imprensa para passar informação para as pessoas. Então, a função de vocês é de extrema importância. E, para finalizar, eu quero colocar uma singela homenagem do meu gabinete. No dia 3, Jacareí comemora 362 anos. E nós fizemos essa homenagem a Jacareí. Jacareí, minha terra natal. Sua história é minha história. Suas conquistas são nossas oportunidades. Seu povo é a minha família. 362 anos cuidando de todos nós. Quero dar um grande abraço a todos que ajudaram a construir essa cidade, a todos que hoje estão à frente das administrações, autarquias, fundações. Porque o trabalho em conjunto de todos nós é importante para o nosso povo e a gente sabe disso. Um grande feriado a todos vocês e uma ótima tarde até a parte que votaremos os projetos da ordem do dia. E aí E aí E aí E aí